Olá, internautas do Brasil, eu sou Rui Câmara, escritor e sociólogo brasileiro. Este é o sexto vídeo da série em resposta aos discursos que tinham escutado pela internet de ilustres figuras do mundo intelectual brasileiro, que a pretexto de defender o plano estalinista do PT cometem equívocos intencionais ao atribuir ao Lula a soberania do Brasil e ao mérito da criação da rede de proteção social do Brasil. A professora Helena Chaui e outros intelectuais faltam com a verdade quando omitem que, nas suas pregações, que Lula já encontrou o Brasil com a economia saneada pelo plano real. O plano que em 94 quebrou a espinha da hiperinflação. Todos sabem, todos nós sabemos, mas para alguns incomoda muito admitir que a onda de inclusão social no Brasil começou precisamente aí, quando Fernando Henrique e Serra criaram, quebraram a espinha da oçal e criaram a rede de proteção social que é um dos fundamentos da social democracia e não do populismo em voga. Fernando Henrique criou a rede de proteção com cinco programas, vamos lembrar os nomes, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Vale Gás, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e o Programa para Jovens em Situação de Risco. O que foi aí? Os cinco programas estruturantes que, em 2002, essa rede já beneficiava 37,6 milhões de brasileiros com investimentos no orçamento da União de 30 bilhões. Contestem essa aí, essa verdade, desafio. E o que foi que fez o presidente Lula? Lula, simplesmente, empacotou esses cinco programas sociais criados por Fernando Henrique Cardoso e José Serra, juntou um só, apelidou de Bolsa Família e não teve a dignidade, nem a decência de dar os devidos créditos autorais ao Fernando Henrique com Serra e criou com o embuste que ficou conhecido pelo ridículo da expressão nunca antes na história desse país. Vamos falar com franqueza, sem o populismo, é hora da verdade, é pura leviandade a afirmação de que Serra representa a perda da soberania do Brasil, de um Brasil submisso, como disse a professora Chaui. Serra representa, de fato, é a soberania, a começar pela sua superioridade moral, ética e intelectual em relação à candidata Dilma, cujo passado é aí bastante duvidoso. Lula e Dilma estão entregando a Amazônia aos trilheiros. O texto sancionado pelo presidente Lula tira o Estado da responsabilidade de governar a Amazônia essa é uma grande verdade que não entrou no debate político, não sei por que motivo. A medida provisória prevê a regulamentação da posse de terra pública invadida a partir de uma mera declaração de quem invadiu, de quem ocupa. Isso é um absurdo. Isso é um fundamento stalinista retrógrado. Mas nem na Rússia de Stalin foi feito de forma tão envergonhadora. Tramitando lá no Congresso essa medida provisória, recebeu diversas emendas, emendas que a deixaram, ainda mais com a cara de um presentaço para os grileiros. Isso sim é desnacionalizar. Isso é abedicado à soberania nacional, que a professora Chayi aludiu no seu discurso, um discurso sem netos. Está desafiada a responder. Ora, a soberania do Brasil, minha gente, é resultado de um longo e doloroso processo. A soberania de uma nação no mundo moderno depende muito mais do resultado do trabalho de todo o conjunto da sociedade, da sua produção material, intelectual e cultural e também da solidez, da robustez das suas instituições jurídicas e políticas do que de um simples governante populista. A soberania depende também do desempenho econômico de todo o conjunto da nação e dos parceiros comerciais, internamente, depende também do funcionamento das nossas instituições fundadas nos princípios éticos, morais, que norteiam o grande conjunto que forma a nação. Então, a soberania é honrar contratos limpos, às claras. Mas todos nós lembramos que naquela época Lula pregava o calote. Quem pode negar essa verdade? O Brasil jamais seria soberano, dando calote internacional. A soberania nossa é fruto de responsabilidade histórica, de contratos honrados. O PT não sabe o que é soberania. O PT sabe o que é ditadura de esquerda. Então, no próximo vídeo, o sexto dessa série, eu vou demonstrar os erros e equívocos que o PT cometeu antes de chegar ao poder para respaldar o que eu disse nesse vídeo aqui. Até já.